Oxiteno é líder em coalescentes no Brasil e tem forte atuação nas Américas. Isso, aliado à proximidade com clientes e expertise da nossa equipe, nos possibilita desenvolver soluções focadas nas necessidades e tendências do mercado de tintas. Algumas dessas necessidades são aumentar a qualidade e durabilidade do produto final, reduzindo o acúmulo de sujeira em tintas de exterior, redução do manchamento de cores mais intensas devido ao litting, melhorar a experiência do consumidor final através de formulações de baixo odor e reduzir a emissão de compostos orgânicos voláteis. Dentro de uma formulação de tinta, o coalescente tem papel fundamental na solução desses problemas. Para atender essas e outras necessidades, Oxiteno lança seu novo coalescente, o Ultrafirme 5000. Uma molécula versátil que alia alto desempenho, baixo odor, zero VOC e é perfeita para tintas arquitetônicas premium e super premium. Em uma tinta base água, o látex é o principal componente, responsável por formar uma película contínua, com elevada resistência mecânica e por todas as demais propriedades da tinta final. Para que uma tinta tenha propriedades adequadas, é muito importante uma boa formação de filme. A formação de filme ocorre em três estágios e o coalescente é o responsável por garantir que os estágios finais ocorram em uma faixa de temperatura adequada para aplicação. Como o coalescente favorece a formação de um filme coalescido, ele pode melhorar a resistência à água e listiviação de surfactantes, o famoso litting. A avaliação de TMFF monitora os estágios iniciais da formação de filme. Os resultados de TMFF indicam que o Ultrafirme 5000 é mais eficiente para reduzir a TMFF que os coalescentes de mercado, o que pode resultar inclusive em uma possível redução de dosagem. A microscopia de força atômica complementa esses resultados e confirma que o Ultrafirme 5000 favorece a coalescência das partículas, gerando filmes coalescidos, sem domínio de partículas e muito lisos. A lavabilidade é uma das propriedades mais importantes que define a qualidade da tinta. As avaliações demonstram que as tintas formuladas com o Ultrafirme 5000 têm melhor lavabilidade quando comparadas às tintas formuladas com os coalescentes de mercado. Isso significa que, utilizando o Ultrafirme 5000, é mais fácil formular tintas premium e super premium. Como o Ultrafirme 5000 gera filmes mais coalescidos, ocorre redução da permeabilidade à água e, consequentemente, redução do leething da tinta. Essa propriedade é muito importante, pois possibilita o uso do Ultrafirme 5000 em formulações de interior e exterior. Uma das limitações dos coalescentes de baixo VOC é que eles evaporam muito lentamente, prejudicando a evolução de dureza da película de tinta, deixando a tinta pegajosa. O Ultrafirme 5000, apesar de ser zero VOC, gera tintas com uma ótima evolução de dureza que aderem menos sujeira. Estamos prontos para trabalhar em parceria com você e evoluir a sua formulação com o Ultrafirme 5000.